Na mesma semana, a Aprilha conquistou o primeiro POD na MotoGP e o direito de usar Maverick Vinales a partir de 2021. Duas vitórias em poucos dias. Esse é o assunto de hoje do GP às 10. Fala galera ligada no Grande Prêmio, eu sou o Pedro Luiz Cuenca e está chegando mais um GP às 10. E antes de começar sobre o assunto, não se esqueça de deixar seu like e seu joinha aqui nos vídeos do canal. Se inscreva e ative as notificações para curtir vídeos sobre todas as categorias do esporte a motor aqui no Grande Prêmio. Temos Fórmula 1, MotoGP, Indy, Stock Car, Fórmula E e muito mais conteúdo diário para você aqui no canal. E o assunto de hoje é a MotoGP, claro. E a gente vai falar sobre a Aprilha, uma montadora que passa despercebida do grid. Muitas vezes ela não é lembrada enquanto a gente discute as vitórias de Honda, Ducati e Yamaha. A Aprilha é uma dessas montadoras que fica escondidas no fundo do grid. Uma montadora que chegou em 2015 na MotoGP em parceria com a tradicional equipe Gresini, mas que desde então não teve brilhos. A moto passou por muitos desenvolvimentos, é claro. As duplas de pilotos nem sempre foram as melhores. Muitas vezes os dois pilotos eram ruins, outras vezes um dos pilotos distoava muito. É o caso, por exemplo, de 2021, em que a equipe conta com um Alex Sparagorow muito consistente em desenvolvimento. E, por outro lado, tem um Lorenzo Salvadori que não é digno de nota no mundo da motovelocidade. Mas de 2015 para cá, a Aprilha sofreu muito com seus pilotos. Algumas escolhas bem questionáveis, como Bradley Smith, Sam Lowes, o Álvaro Bautista correu por lá, Stephen Bradle. São pilotos que muitas vezes passaram batidos. Parecia que em 2019 seria uma dupla mais legal com o Alex Sparagorow, que já está lá há um certo tempo, e o André Iannone. Mas o Iannone foi pego no doping, está afastado das pistas, e aí entrou o Lorenzo Salvadori no lugar dele. E o Lorenzo Salvadori não é um dos melhores pilotos do grid, está sempre ali ocupando as últimas colocações. Por isso, a Aprilha se aproveitou da saída do Maverick e Vinales da Yamaha e já pegou o Espanhol para 2022. Mais do que isso, o Espanhol já vai correr no próximo final de semana, não nesse agora, no outro de 10 a 12 de setembro, no GP de Aragão, na Espanha, vai ser a estreia do Vinales na Aprilha. Ele já fez os primeiros testes com a montadora de Noale, correu ali em Misan, num circuito italiano bem conhecidinho, que está no calendário do Mundial de Moto Velocidade. Então foi ali para ele se acostumar com a moto, sentir quais são os pontos diferentes em relação ao Maverick, que ele já está há alguns anos correndo. Isso foi importante para o Vinales, ele já saiu elogiando a moto, teve um feedback bacana da montadora italiana elogiando. Isso vai ser importante para ele, vai ser importante para a marca. Ter o Maverick Vinales, um piloto já mais experiente, um piloto que consiga fazer sombra ao Alexis Pargaró, vai ser muito importante para a Aprilha a partir deste ano mesmo, a partir de 2021. Vai ser bacana para eles, vai ser uma ajuda no desenvolvimento da moto, porque muito da Aprilha está sofrendo no fundo do pelotão, é porque só tinha um piloto em desenvolvimento da moto, que era o Alexis Pargaró. Agora vão ser dois pilotos, já que o Vinales tem esse a mais, esse algo a mais para acrescentar na montadora italiana, algo que o Lourenço Salvadori não tinha, algo que o Iannone, por melhor que fosse, não tinha, que Bradley Smith, que Álvaro Bautista, Michael Laverty e outros pilotos, com certeza não conseguiam. Então o importante do Vinales é esse, ele vai chegar para somar na Aprilha, ele vai chegar para ajudar a montadora italiana. E esse é o principal ponto da contratação do Vinales, é deixar a equipe não ficar dependente de apenas um piloto. Até por isso, quando começou a temporada, a Aprilha foi atrás do André Dovizioso, fez alguns testes com ele, não deu certo por muitas razões, inclusive o Dovizioso não querer correr na Aprilha, ele queria fazer apenas alguns testes, se manter treinando, e acabou sendo alvo de críticas internas, e agora ele vai correr na SRT Yamaha, a equipe satélite da montadora japonesa. Então o importante de ter o Vinales ali é ele fazer uma sombra ao Alexis Pargaró, ter um outro piloto de qualidade no grid e ajudar a Aprilha. Por que é importante ajudar? Porque a Aprilha agora está em uma fase de desenvolvimento. Se no começo de 2021 ninguém queria a Aprilha, não só o Dovizioso não queria, como pilotos da Moto 2 chegaram a recusar, a Ené Bastionini recusou a Aprilha, a Aprilha, o Fábio de Anantônio também recusou a Aprilha, e agora na parte final de 2021 e para 2022 já era uma moto mais cobiçada, não só pelo Maverick Vinales, mas por outros pilotos do Mundial de Moto Velocidade. Porque o Alexis Pargaró conseguiu achar a mão, ele conseguiu fazer essa moto crescer durante a temporada. E de fato a Aprilha é uma das sensações da temporada. Por mais que antes do GPT da Gran Bretanha, no último final de semana, ela não tivesse alcançado nenhum top 5, de repente em um só fim de semana em Silverson, ela alcança o top 5 e consegue chegar pela primeira vez no pódio. Isso é fruto do grande trabalho do Spargaró, é fruto do grande trabalho comandado ali pela montadora italiana em parceria com a Grescine, e que vai sofrer, claro, um abalo, porque as partes vão se romper para 2022. A Grescine vai correr com a Ducati a partir da próxima temporada, enquanto a Aprilha vira uma equipe independente. Vai ser uma montadora totalmente sozinha, sem a ajuda de nenhuma equipe. Vai ser um trabalho totalmente independente para 2022. E por isso é bacana ter esse desenvolvimento enquanto ainda é tempo. Contar com o Spargaró tem sido muito importante, ele tem conseguido bons trabalhos, constantemente fazendo bons treinos classificatórios, andando. Na corrida não dá para render tão bem, porque muitas vezes as motos de Yamaha, Ducati e Suzuki, elas conseguem tirar o déficit de uma volta só, ao longo das 20, 30 voltas de uma corrida, elas conseguem tirar esse déficit para o Alexis Spargaró e entrarem na briga com muito mais facilidade, deixam o Espanhol para trás na disputa. Por isso é importante ter o Vinales também, fazer não só pela sombra, mas por ter um escudeiro ali, os dois trabalharem em equipe. Você vê que o Vinales trabalhava com o Quartararo na Yamaha, o Jack Miller e o Bainhai às vezes trabalham juntos. No último final de semana a gente viu bem a Suzuki trabalhando junto com o Alex Hines e o Juan Mir. É importante você ter na pista ali um companheiro, alguém que te ajuda no seu trabalho, alguém que te ajude mesmo nas disputas de pista, seja para segurar o adversário, seja para abrir caminho. E isso vai ser importante com o Vinales e Spargaró. Vai ser muito bacana ver essa dupla em 2022, já nessas próximas corridas de 2021. O calendário está terminando, o Vinales vai estar se acostumando ainda com a moto RSGP, mas já vai ser bem interessante ver o Espanhol trabalhando em parceria com o compatriota Alexis Spargaró, porque vai ser uma dupla bem interessante, vai ser de fato uma das melhores duplas do grid, ainda que as duplas de Yamaha, Ducati e Suzuki sejam melhores atualmente, vai ser muito bacana essa dupla da Abrilha se destaca em relação a outras, se destaca, por exemplo, em relação a dupla da KTM ou da Tech 3, algo que não vinha acontecendo nessa temporada, nas últimas temporadas, aliás. Por isso, a Abrilha vem com tudo, vem trabalhando para o futuro, para ser uma das equipes que vai brigar por mais pódios, por mais, talvez até por vitórias, por que não, talvez por melhores resultados. É uma equipe que a gente tende a ficar de olho, não só em 2022, mas pelos próximos anos. Bom, o Mundial de Motofelocidade volta só no dia 10 a 12 de setembro, com o final de semana do GP de Aragão, na Espanha. Mas, enquanto isso, todo dia tem notícia nova no Grande Prêmio, todo dia o noticiário está fervem, então fique ligado. Eu sou Pedro Luiz Cuenca, e esse foi mais um GP às 10. Até mais. Legenda Adriana Zanotto